E aí, está ligado nas principais características do governo provisório desse simpático senhor Getúlio Vargas? Se não, depois da vinheta, acompanha aqui no História em Casa. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis do História em Casa e hoje a gente vai analisar aí o governo provisório Getúlio Vargas dando continuidade em História do Brasil. Mas antes da gente continuar, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e também, é claro, dá uma olhada lá no Facebook e no Instagram do Prof. Elvis do História em Casa. Lembrando que o governo provisório de Getúlio Vargas representa a primeira fase do que a gente estuda aí como a chamada Era Vargas. É o período aí então de 15 anos que o Vargas fica direto no poder de 1930 a 1945. São três fases aí, o governo provisório de Vargas de 1930 a 1934, o governo constitucional de Vargas de 1934 a 1937 e o governo ditatorial de Vargas de 1937 a 1945, conhecido aí como o Estado Novo. Lembrando que o Vargas ainda volta ao poder eleito pela população em 1951, quando comete suicídio então em 1954, marcando a chamada Segunda Presidência de Vargas. E portanto a primeira fase então aí da Era Vargas é o governo provisório. Lembrando que a Era Vargas, o governo provisório, começa aí depois que Getúlio Vargas sobe ao poder através da chamada Revolução de 1930, que além aí de oligarquias dissidentes, também contou com a participação de lideranças tenentistas, como tá aí pra você Miguel Costa, Góes Monteiro também. Lembrando que a Revolução de 30 e a Era Vargas representa aí o final daquela chamada República Velha de 1889 a 1930, ou especificamente da República Oligárquica ou do Café com Leite, de 1894 a 1930. Essa última fase então é representada pelo domínio das oligarquias paulista e mineira. Então com isso, o Vargas subindo ao poder representa o final da chamada República Oligárquica ou do Café com Leite. E o governo provisório de Vargas, de 1930 a 1934, é um governo que apresenta características ditatoriais, apesar de, na verdade, o governo ditatorial do Vargas ser o governo lá do Estado Novo mais pra frente. Mas como todo governo revolucionário, esse governo apresenta características ditatoriais por concentrar poderes ou fortalecer a figura do Executivo ou concentrar poderes nas mãos do Executivo pra implementar esse novo governo. Lembrando que esse governo provisório, não temos ainda um presidente eleito, mas temos um chefe, que é justamente ele, Getúlio Vargas, que, então, ao chegar lá do Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, recebe aí da Junta Pacificadora, que acabou depondo Washington Luiz, lá no Rio de Janeiro, você tem, então, o Getúlio Vargas subindo ao poder como chefe desse governo provisório. Uma das medidas consideradas ditatoriais desse governo foi estabelecer o fim à extinção da Constituição de 1891, a primeira Constituição Republicana, a segunda da nossa história, a primeira era a Constituição de 1824, só que foi a Constituição monárquica aí, mas essa Constituição de 1891, ela representava esse domínio oligárquico, representava aquelas situações como o voto ser aberto e, portanto, permitir o chamado voto de cabreço dentro daquele coronelismo. Com isso, é bom a gente analisar que também esse governo provisório, essa nova fase política, representava o fim dessas situações, só que o Vargas acaba com essa Constituição, mas não apresenta nenhuma outra, o que vai acabar gerando algumas reações, como talvez se lembre, a Revolução Constitucionalista de 1932. O governo provisório de Vargas também foi marcado por outras características ditatoriais, como, por exemplo, promover o fechamento do poder legislativo. Em todas as suas instâncias, o poder legislativo, no nível federal, estadual e municipal, acabou sendo fechado pelo governo, que representa que, na verdade, não existia um poder legislativo autônomo e que o poder, então, de criar leis estava concentrado nas mãos do presidente, ou melhor, do chefe do governo provisório, Getúlio Vargas. Lembrando, então, de que o Vargas, nesse momento, ele governa através de decretos-lei. Ele vai decretar uma situação e isso vira lei sem ter nenhum tipo de votação num sistema bicameral, como é hoje, de uma Câmara dos Deputados, de um Senado, por exemplo. Uma outra situação também vista como ditatorial foi o fato de que Getúlio Vargas substituiu governadores estaduais e prefeitos municipais por interventores, pessoas ligadas ao seu interesse, à sua inconfiança, e a maioria deles eram tenentistas, então, originários do movimento que apoiou também a Revolução de 1930. Lembrando que o governo provisório do Vargas também já dá início a uma nova estrutura e uma relação de poder que vai existir entre o Estado e os trabalhadores e as classes urbanas, que é o chamado populismo, que marcou também outras situações na América Latina, como no México, o Lázaro Cárdenas, como também na Argentina, a figura do Juan Domingos Perón, você lembra da mulher dele, Evita Perón, que lá aparecia com a mãe dos descamisados. Aqui no Brasil, você vai lembrar lá do Getúlio Vargas como pai dos pobres. Nessa relação, então, de aproximação do Estado com as classes populares, e principalmente as classes trabalhadoras urbanas. Não temos muitas conquistas para os trabalhadores rurais, mas a ideia, então, de manipular os trabalhadores urbanos, principalmente nas fármicas, nas indústrias, para também não entrar em contato com a ideologia socialista ou comunista, por exemplo. É bom lembrar aí de que esse processo de aproximação do Estado em relação às classes populares envolve também a concessão de direitos trabalhistas. Então, infelizmente, você pode atribuir, então, essa postura meio manipuladora do trabalhador à organização de direitos trabalhistas de uma legislação. Então, essa ideia de que o governo, tentando, então, manipular os trabalhadores, acabou concedendo que os trabalhadores tinham interesses e, é claro, a necessária regulamentação do trabalho que, nesse momento, não existia. Outra coisa que pode aparecer para a gente também é que essa relação envolve um caráter paternalista do Estado ou da figura que conduz o Estado como se fosse um protetor, um pai dessa população. Por isso, também, a relação de se criar mais para frente ainda com a força do DIP no Estado Novo, Departamento de Imprensa e Propaganda, criar a figura ou a imagem do Vargas como o pai dos pobres. E, além também da questão do populismo, o governo provisório apresenta alguns aspectos dentro da questão econômica, que é o fato de que você fala que o Vargas, quando aparece na questão economia, aparece três pilares básicos, como o nacionalismo, que envolve, então, a defesa dos interesses econômicos nacionais, o intervencionismo, a intervenção do Estado na economia, criando, por exemplo, empresas estatais para controlar alguns setores da economia e também o protecionismo. Lembrando, então, a ideia do Estado proteger a economia não só com tarifas alfandegárias protecionistas, mas também intervindo na economia através de empresas estatais, de indústrias de bases estatais também. Não é nesse momento, é mais para frente lá, você tem criação de usina siderúrgica, usina hidrelétrica no Estado Novo, mas já demonstra essa postura aí. Por sinal, você falou de Vargas na economia, seja nesse momento, no governo constitucional, no Estado Novo, na segunda presidência do Vargas, você falou desses três pontos básicos aí. Então, é bom lembrar que o Vargas, na economia, representa o nacionalismo, o intervencionismo estatal e o protecionismo. Além disso, o Vargas também apresenta características básicas ligadas a um forte incentivo à industrialização. Então, indústrias de base, de preferência, controladas pelo Estado e também um incentivo à policultura, à diversificação agrícola. Por exemplo, nesse momento, o Vargas incentivou a diversificação agrícola através da criação de dois institutos, o Instituto do Açúcar e do Álcool e o Instituto do Mate e do Pinho. Lembrando com isso também, tentando fazer com a economia brasileira, no campo agrícola, ficou meio, né, pilonazo, campo agrícola, você entendeu essa? mas no campo agrícola, então, né, começasse a sair um pouco daquela questão do café. Por sinal, é bom lembrar que o Vargas, ele assume o poder aí na Revolução de 30 com o contexto também daquela grande crise de superprodução cafeeira que se registra decorrente da crise, né, de 1929. Então, lembra até de que o Brasil estava para colher a sua safra mais recorde e simplesmente o principal mercado consumidor do café brasileiro, que eram os Estados Unidos da América, não consomem esse produto, então gerando também uma crise de superprodução do café aqui. Lembra? O próprio Washington Luiz não fez aí, né, a política de valorização do café e quando o Vargas, ele assume o poder, ele acaba vendo que por mais que ele queira incentivar a indústria e a policultura, ele tem que administrar a questão do café, porque o café estava interligado a basicamente todos os setores da economia no Brasil. Por isso que ele faz uma política de valorização do café, mas diferente daquela, né, desenvolvida lá pelo convênio de Taubaté, lá na República Oligarca. Aqui o governo, ao invés de comprar e estocar o excedente produzido, então limitando apenas a oferta do produto, aqui o governo compra o excedente produzido e destrói, ou tacando fogo ou jogando ao mar. Com isso, então, também é bom lembrar que não só limita a oferta do produto, mas o governo proíbe a plantação de novas mudas por quatro anos, novas mudas de café. Então a ideia é de que o governo aqui limita a oferta do produto e também limitou a produção do produto. Só que isso é bom lembrar que não é todo mundo que está feliz com o Vargas, por isso que uma das características do governo provisório é a eclosão da Revolução Constitucionalista de 1932, que envolve diversas insatisfações da elite política paulista. É bom lembrar, como o próprio nome já está falando, a gente volta a falar, dessa ideia de que o fim da Constituição de 1891 e já ia para dois anos de não apresentar nenhuma nova Constituição, deixou muita gente revoltada. Por isso, você lembra que o principal objetivo desse movimento era uma Constituição para o Brasil. Aqui a gente pode falar de outras insatisfações da elite política paulista, como, por exemplo, estar fora do poder. Você lembra que a Revolução de 30, ela representa o fim da República Oligarca ou do café com leite, que era justamente marcada pelo domínio político das elites, né, oligarquias estaduais de São Paulo e Minas Gerais. Outra coisa é que na nomeação do interventor lá para São Paulo, para o Estado de São Paulo, o Vargas nomeou o interventor ao mesmo tempo tenentista e pernambucano e isso, na verdade, incomodou os paulistas que queriam um tenentista civil, desculpa, um interventor civil, né, e paulista aí. E também, o fim da Constituição. Lembra que o Vargas era visto como um ditador porque não só ele fechou, né, o poder legislativo, a Constituição também, mas que não apresentava nenhuma outra Constituição. Então, isso já ia deixando os paulistas com receio até de nem saber se eles poderiam um dia voltar a votar e até mesmo assumir o poder político aí. Outra coisa é que o Vargas, ele acaba atendendo já o interesse aí dos paulistas que é nomear aí um interventor civil e paulista como eles queriam. Só que, mesmo assim, as manifestações contrárias ao governo, devido à ausência de uma Constituição, levou aí o Brasil e principalmente a grandes capitais como São Paulo a serem marcadas aí, né, pelas manifestações contrárias ao governo. O foco da resistência a Getúlio Vargas era São Paulo aí. E lembrando que numa dessas manifestações, ocorre a morte aí de quatro estudantes. Coloquei estudantes aqui porque é a narrativa que você tem aí criada, né, pela historiografia paulista, mas na verdade tem a história de que esses caras que morreram, eles não eram estudantes, eles eram, né, adultos e tal, trabalhadores e casados e tudo mais, mas que são Martins, Miragai, e a Drauzio e Camargo. Lembra que o Drauzio, né, o Drauzio, né, está com saudade de aula presencial, né, minha filha? E o Camargo e Camarguinho, que não são os filhos de Francisco aí, mas são quatro, então, aí, né, indivíduos, vamos colocar, que são aí representados para vocês, ó, Miragai, Martins, Drauzio e Camargo, 23 de maio de 1932, quando eles morreram, 9 de julho de 1932, o início da Revolução de 32. Com de um lado, né, representando aqui a República Brasileira, né, do Brasil, né, do outro lá, a República Paulista, digamos assim. E aqui, para vocês, é doce morrer pela pátria e tal. Mas lembrando o quê? Nós temos que a sigla, então, utilizada, né, pelo movimento aí, com a primeira letra aí, dos nomes desses indivíduos, fez com que, então, fosse visto como o lema aí do movimento, o MMDC, que não é mínimo, máximo, múltiplo, divisor comum, sei lá o quê. Mas lembrando que, com essa, então, situação de que o governo estaria até matando estudante, o movimento, então, marcado pelas elites políticas paulistas, mas com o envolvimento da população também, e até com a liderança do próprio interventor civil e paulista lá, Pedro de Toledo, nomeado pelo Getúlio Vargas, o movimento começa mesmo em 9 de julho, que é uma data extremamente paulista, ou seja, visitou, né, visitou São Paulo, alguma avenida, prédio, praça, 9 de julho e tal, e o feriado em 9 de julho, que basicamente é um feriado paulista aí. E lembrando que esse movimento, ele conta aí com a participação da população paulista em geral, a gente fala não só, né, do pessoal que participou, de repente, lá doando ouro, né, campanha de ouro para São Paulo, né, o pessoal que doava joias também para comprar armamentos no exterior, mas envolvimento de donas de casa, né, de pessoas comuns, digamos assim, no dia a dia, de mulheres combatendo também, é muito importante ressaltar. Depois, né, a gente dá uma analisada só na Revolução de 32, que vale muito a pena. Mas lembrando que esse movimento aqui, eu vou agora dar uma mudadinha de lado para vocês aqui, para a gente dar uma analisada nas imagens, né, porque é sempre bom em termos ainda mais de exercícios, a gente analisar essas imagens que aparecem aí, né, em exercícios como essa de você tem um dever a cumprir. Notem, espero que, talvez você não esteja ligado, mas a cor aí, né, do uniforme dos soldados revolucionários, mais atrás, tem uma bandeira do Estado de São Paulo, beleza? Ficar esperto que essa referência que é um soldado aí constitucionalista de 32. Para você também aí, uma outra imagem, né, muito utilizada, que é a baixa dictadura. Se você está ligado, você tem um bandeirante aí segurando o bonequinho, que eu acho que é a cara do Getúlio Vargas, certo? E aí associado ao bandeirante, é a história de São Paulo, se você lembra, né, considerado aí o vicentino, o paulista, aí o bandeirante e tal. E atrás o militar ali, e a baixa dictadura, que era como era escrita aí, a ditadura, né, do Getúlio Vargas. E essa outra imagem também para você, bonita aí, paulista, eu já cumpri o meu dever e você, e está aí para você, ó, MMDC, né, o que é lá, o Martins, Miragaya, Drauz e Camargo. E com isso também é bom lembrar que nesse contexto a gente fala que o movimento, ele também aí teve alguns problemas como falta de armamentos, que já vai aparecer para você aí na sequência, isso por quê? Você tem essa ideia de que pela falta de armamentos que os soldados, né, constitucionalistas tinham, eles usaram lá a matraca, que era um artefato que você fazia um barulho, um barulho que lembrava aí uma metralhadora, lembrava, né, então na verdade falam que não era, né, muito parecido, mas que lembrava uma metralhadora. Até falam aí que os soldados mineiros, sabendo que os paulistas às vezes tinham mais matraca do que arma de verdade, falavam que zoavam na cara dura deles, tipo saíam correndo, ah, me acertou, não acertou nada, saíam levantando e correndo e tal. Mas é bom lembrar que depois de mais ou menos, né, uns quase três meses de lutas aí, você tem então de que a falta de armamentos, até que levou esse lance de utilizar matracas, né, e também do apoio de outros estados, né, elementos aí políticos do Rio de Janeiro, elementos políticos também até do que vai ser o futuro, o Mato Grosso do Sul e tal, queriam então participar do movimento, mas na hora H, basicamente, São Paulo lutou sozinho. E aí você tem então de que com isso, né, a derrota do movimento ocorre, um pouquinho depois aí dele ter começado, mas é bom lembrar aí que nós temos uma derrota que a gente coloca militar do movimento, porque a gente pode falar que o movimento teve uma vitória política. primeiro não só uma vitória política, porque no final das contas foi nomeado interventor civil e paulista, mas uma vitória política também porque o Vargas não reprimiu violentamente essa galera, garantiu até muito da moeda que foi utilizada pelos paulistas, revolucionários, e também ainda, né, fez a convocação de eleições para uma assembleia constituinte, que era o que eles queriam, se for ver. Então a ideia de que o Vargas terminou aí também, não só, né, pacificando esse movimento, não fazendo uma violenta repressão e ainda por cima também, no caso, convocando eleições para uma assembleia constituinte, que era o que queria a revolução constitucionalista de 32. E você tem na sequência justamente a elaboração de um código eleitoral, que é o código eleitoral de 1932, que ele vai trazer importantes mudanças aí para se organizar as eleições da assembleia constituinte. Esse código eleitoral, ele traz a idade eleitoral reduzida dos 21 anos para os 18 anos. E também ele traz uma importante conquista aí, que é o voto secreto, combatendo aquele voto aberto lá, o voto de cabreço lá da época oligárquica. E olha lá, o voto feminino. Lembra que, né, a grande luta aí das sufragistas, das mulheres pelo direito ao voto, né, o sufragio feminino. E o voto feminino foi conquistado aí já nesse momento, 1932 para 1933, quando ocorrem as primeiras eleições, mas antes de vários países moderninhos aí, de repente, como a gente pensa, da própria França e da França, e se eu não me engano também, nossa, agora não lembro, acho que de Portugal, agora não lembro. Mas, no caso aí, de países, né, bem avançados aí, que a gente pode considerar, o Brasil, você tem então o direito ao voto aí, através das mulheres, né, o voto para as mulheres com Getúlio Vargas nesse momento. Lembrando aí, então, né, o aparecimento aí já dessa possibilidade, não só das mulheres, né, votarem na Assembleia Constituente de 1933, mas também elas até começarem a se candidatar. E até é bom lembrar que nas eleições aí dessa, né, Assembleia Constituente, nós temos a eleição de uma paulista, como a gente já vai ver. Só é bom lembrar também de que o Código Eleitoral de 1932, ele traz aí a criação da Justiça Eleitoral, um órgão que não existia até então, e que vai fiscalizar, então, o trabalho, é claro, nas eleições, né, vai impedir aí fraudes, tudo bem que um pouquinho depois o Vargas vai dar o golpe do Estado Novo. Mas lembrando que, como falei para vocês, você tem nas eleições da Assembleia Constituente de 1933, como você está vendo, o predomínio é claro de homens, né, mas o que é interessante é que você tem lá a Carlota, que está aqui para vocês, a Carlota, né, Carlota Pereira Queiroz, que foi a primeira mulher aí eleita, então, como deputada nessa Assembleia Constituente, então, as mulheres não só votaram, mas também se candidataram, e ela é eleita no caso. Você está vendo aí, não só predominantemente, né, masculino, mas também, no caso, branco também, né, ou branca, essa composição aí. Mas está aí, Carlotinha, eleita na Assembleia Constituente de 1933. E a Assembleia Constituente, que um ano depois, então, menos de um ano depois, vai promulgar, então, a Constituição de 1934, que lembra que é a terceira Constituição da história do Brasil, a primeira monárquica de 1824, e a segunda, então, da história republicana, a primeira Constituição republicana, em 1891. Lembra que essa Constituição, ela também pode ser considerada, caracterizada como policlassista. Isso porque, na composição da Assembleia Constituente, o Vargas falou também, para se elegerem, então, candidatos políticos que representassem classes sociais. A classe dos trabalhadores, a classe dos empresários, a classe dos servidores públicos, a classe dos, sei lá, profissionais liberais. Então, a ideia, então, de a elaboração da Assembleia Constituente com, em tese, representantes de todas as classes sociais. E você pode falar, então, de que é uma Constituição que apresenta um termo, vários termos, assim, bem variados e tal, até então, limitados na Constituição anterior. Então, você tem um caráter policlassista por não só atender a interesse de várias classes sociais, mas que na composição da Assembleia Constituente existia também, esses deputados classistas. E essa Constituição, ao ser promulgada por essa galera, ela vai estabelecer o Brasil, então, como uma república federativa, presidencialista, representativa. se você lembrar da gente desmembrar isso aí, você tem da república a ideia da existência de três poderes, executivo, legislativo e judiciário, se autorregulando entre si, de forma autônoma. Você tem aí federativa, que seria a ideia de autonomia de estados e municípios numa federação, então, também a existência desses três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Presidencialista, no sentido, na verdade, de que o principal cargo executivo é o de um presidente, com, então, a questão representativa também com um voto, que é o voto direto, o voto secreto e agora também o voto feminino. E a idade eleitoral de 18 anos, que também foi regulamentada aí, então. Lembrando que a Constituição de 1934, ela vai estabelecer o fim do cargo de vice-presidente e também estabeleceu que o primeiro presidente ia ser eleito de forma indireta. E também, o grande diferencial que nós temos é a elaboração de uma legislação trabalhista, o que nos retoma aí a questão dessa participação de deputados classistas, então, que representavam o atendimento também dos trabalhadores. Então, já, regulamentação do trabalho infantil e feminino, redução de horário de trabalho, jornal de trabalho. E com isso, então, é bom lembrar o primeiro presidente aí, por ser uma revolução que estava se desenvolvendo, uma construção de uma revolução aí, ele é eleito de forma indireta. E quem é escolhido, surpreendentemente, é o próprio Getúlio Vargas, então, que vai ser aí o presidente agora, né, desse governo constitucional que começa em 1934. Mas aí, é só, é bom lembrar, já é uma outra história, por isso que a gente deixa para a próxima aula aí. Mas, de novo, se você puder, se não se inscreveu ainda, se não deu um like aí no vídeo, se não também se inscreveu e não deu uma olhada lá no Facebook, no Instagram do Prof. Elvis História em Casa, dá uma olhada lá. E é isso aí, galera, valeu, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, valeu, até a próxima história aqui no História em Casa.